Técnicas de empreendedorismo, compartilhamento de ideias, troca de experiências, tudo com base na palavra de Deus. Esse é o Marketplace, evento realizado mensalmente pela Assembleia de Deus no Templo Central. O Marketplace tem o objetivo de trazer capacitação. Então, cada empresário aqui tem uma forma de aperfeiçoar o seu negócio, independente de sua área de atuação. E dessa forma a gente consegue colaborar para que o povo de Deus se aperfeiçoe. E dessa forma nós temos empresários mais capacitados, uma empresa mais capacitada, que vai gerar mais recursos e que vai abençoar o reino de Deus. A cada edição, um novo palestrante chega com assuntos que contribuem tanto no crescimento dos negócios, quanto na vida espiritual de cada participante. Desta vez, o convidado foi Donglen Martins, especialista em gestão estratégica e reestruturação de negócios. Nós viemos falar sobre governança corporativa, é um tema do mundo dos negócios. Nas grandes empresas esse assunto já está bem difundido, nas pequenas e médias empresas ele é menos difundido, mas de tamanha relevância, que vale a pena a gente trazer essa perspectiva da organização das empresas para esse mercado, para as pequenas e médias empresas, que às vezes somem do mercado, como as estatísticas mostram, porque não se organizam para cuidar dos seus negócios. É a primeira vez que o Eric participa. Ele, que veio acompanhado do seu sócio, Rafael, reconhece a importância do evento para o crescimento da sua empresa. A gente espera um grande crescimento, tanto espiritual, como para o nosso negócio também. Como a gente pode aprender aonde a gente quer chegar no futuro, o que a gente vai desenvolver dentro do nosso negócio. O Marketplace também é um momento de conectar os empreendedores uns com os outros. Para mim, essa conexão com as pessoas da igreja, podendo contribuir com a informação que eu tenho, porque eu já empreendo há 25 anos. Então eu consigo fazer uma troca e também consigo receber. E principalmente, alinhar o meu negócio às empresas que estão pensando também na missão para o reino. Então o Marketplace traz pessoas, de fato, que têm um conhecimento vasto, experiência, que agregam valor a cada empresário, a cada investidor que tem aqui. E a gente pode fazer esse mix de empreender cumprindo o propósito e um chamado que Deus tem para a nossa vida.